Carnaval de Caicó 2023, hoje é sábado, a folhinha está na rua, hoje foi sexta-feira, flotação geral, muita animação, gente bonita, o Carnaval de Caicó é isso, a cobertura segue, em nome do supermercado Pare Compre, localizado aqui, posição estratégica no centro da cidade, abraço para o amigo Wagner Vitaquero, e eu quero no início dessa nossa cobertura, registrar também um grande abraço para o meu amigo Alisson Efortz, iPhone de primeira qualidade, você vai encontrar com Alisson Efortz, também água sabudir, o chá paraíso eletrônico continua febre na nossa cidade, Zezinho Burger, tudo em lanche, pizza, sanduíche, filé, você encontra em Zezinho Burger, além do meu amigo Dr. Ariolando Fernandes, um abraço Dr. Ariolando, você está em Natal, estamos aqui, lembrando de você, curtindo o Carnaval, em homenagem também a você, que é um grande folião, Ariolando, um abraço também para o presidente da Associação dos Municípios do Oeste, o meu amigo Rivelino, Rivelino, um abraço prefeito, Rivelino, pois é, Carnaval de Caicó é isso, além de Medifarma, turma da Medifarma, nosso abraço, nosso muito obrigado pela parceria, é Carnaval de Caicó, fique agora com imagens do corredor da folia! Rapaz, não deu tempo nem adentrar no corredor da folia, realmente o folião que vem para Caicó fica espalhado por toda a Coronel Marquineana, a Avenida Ceridó, a Ilha de Santana, e nós estamos aqui realmente onde há a concentração dos blocos, ali estão os trios, né, canguru, treme-treme, enfim, e estamos conversando agora esses sete foliões que vêm de diversas cidades do Brasil, realmente, esse aqui vem de longe, vem de uma terra onde o Carnaval também é de primeira, mas eu quero saber o que é que ele está fazendo em Caicó, seja bem-vindo, qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Pedro, tudo certo? Estou perdido em Caicó, estou perdido em Caicó, de onde é que você é, criatura? Sou de Carpina, Pernambuco, próximo a Recife, cidade próxima a Recifreta, a maior cidade da Zanda, Mata Norte, estou por aqui, estou perdido, a programação do Carnaval de Recife prometeu este ano? Prometeu. Por que você não ficou por lá? Por que você escolheu Caicó, rapaz? Porque eu já vim para cá e eu sei como é aqui, eu esperava o Carnaval fora da minha cidade, fora do meu ciclo e aqui estou, mais uma vez. Dois anos sem Carnaval, repetiu a dose em Caicó, está arrependido ou está satisfeito? Por enquanto estou satisfeito, espero que até a quarta-feira de cinza possa melhorar aí, mas por enquanto estou satisfeito, satisfeito. E essa turma que está com você tem gente de outra organização? Eu começava com alguém agora há poucos instantes que veio de Tibal do Sul. Tibal do Sul, né? Você é lá de Tibal do Sul, de Pipa? Isso mesmo. Como é o seu nome? Milhagme. O que você está fazendo em Caicó? Porque eu sei que lá em Pipa também o Carnaval é muito proveitoso, muito bacana, movimentado, mas você escolheu realmente vir para o interior, vir para Caicó? Mas rapaz, a terra aqui é famosa, né? É conhecida pela loucura, pela morruga. A gente tem que vir conhecer o nosso estado, conhecer as culturas que a gente tem aqui e estou gostando. O que é que você mais aprecia no Carnaval de Caicó? Achar o público, né? Também a culinária é gostosa, né? Também tem que aproveitar a culinária, né? Mas uma coisa uma e a outra. É verdade, mas realmente o Carnaval de Caicó chama atenção, principalmente pela hospitalidade e pela segurança. Você concorda? Sem dúvida. O pessoal aqui é muito hospitalizado, tratando bem todo mundo, recebendo. A gente pediu informação para chegar nos locais. O pessoal que mora aqui, todo mundo se prontifica e ajuda na hora. Pois valeu, meu irmão forte. Abraço, bom Carnaval para você. Eu vou cair de limão, de bom Carnaval, tá todo mundo grande, tá todo mundo grande. A conversão que nos foram e hoje, aqueles que vêm embora, quem tem uma turma, olha só. Nosso amigo Pedro, Pedro vem do estado de Paraíba, vem do doense, do dooso, vem do doense de Estrada. E aí, o que é que tá achando o Carnaval de Caicó? Amiga, é a primeira vez, pela primeira vez eu venho aqui pro Pedacinho do Céu. Eu tô falando que aqui era o meu Pedacinho do Céu. Eu vim buscar meu anjo. Tô amando, e eu espero, que é uma imagem que eu já tô amando, amigo, é sobre. Quer dizer que você tá gostando do Carnaval de Caicó? Tô, tô demais. Olha a energia, cara, olha o tanto de gente, tá rumo de gente. Eu gosto dessa vibe, porque tem que ver muita gente e é sobre, amigo. Qual o diferencial, daqui da terra de Santana ou do Pedacinho do Céu? Amigo, na minha cidade, tem mais habitantes do que aqui, mais o tanto de gente, olha. Não tá ali Santana, não tá ali Santana. Aqui tá, é muita gente, eu quero saber que vem gente de todo canto, né, do Brasil pra cá. Eu, Soli Souza, eu amo a minha cidade, a cidade dos dinossauros, né. Um beijo pra Souza, inclusive, né, que a gente tem que valorizar a nossa cidade, né, amigo.